Aquilo que eu aprendi realmente na Comissão Europeia e como Comissário Europeu é que hoje em dia as medidas de combate às mudanças climáticas só funcionam se forem feitas com as pessoas e para isso é preciso realmente ouvir as pessoas e construir essas medidas com as pessoas. Aquilo que aconteceu em relação a essa medida foi que ninguém foi ouvido e uma medida em que ninguém é ouvido não funciona. Se nós dissermos que de repente vamos impor que a Avenida da Liberdade seja fechada aos domingos e feriados, as pessoas não vão aceitar porque elas não foram parte dessa decisão. E portanto aquilo que eu pedi logo desde o primeiro dia foi dizer não, mas nós para tomarmos uma medida, esta ou outra, nós temos que ter aqui uma consulta pública com as pessoas, temos que falar com a Ordem dos Engenheiros, com as várias entidades que têm números sobre esta matéria e foi isso que acabou por acontecer. Vamos fazê-lo com as pessoas, também com os comerciantes, sim, há mais de 80 lojas na Avenida da Liberdade, há mais de 15 hotéis, temos os teatros, temos muita gente a vir ao fim de semana que vem de fora de Lisboa para ir ao teatro, como é que isso vai acontecer? Portanto foi isso que eu pedi, é isso que vai acontecer, vai haver realmente uma consulta pública. No caso da Almirante Reis eu fiz exatamente isso, comecei por uma consulta às pessoas. Aliás, nós na Almirante Reis nos últimos meses falámos com mais de 600 pessoas. Na Almirante Reis reunimos, aliás, vários vereadores até da oposição, por exemplo do Partido Comunista Português, que estiveram nessas sessões com as pessoas da Almirante Reis, e portanto aquilo que eu decidi foi decidido com as pessoas. O Bloco de Esquerda agora vem e diz que quer uma nova consulta pública. Eu não estou de acordo, obviamente, porque já consultámos as pessoas, já trabalhámos com as pessoas, mas se for assim, e esta medida vem em segunda-feira à reunião de Câmara, eu então tenho que parar aquilo que estou a fazer e fazer uma nova consulta pública, se isso for exigido pelos vereadores da oposição, mas eu vou votar contra, obviamente, porque isso já foi feito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.